Música Falei pessoal, beleza? Bom, hoje eu tô aqui, cara, em um vídeo diferente, mano, e hoje eu tô trazendo aqui uma parada muito sinistra, cara, tá? Tipo, eu acho que tá até no título aí, mano, não tá? Parada sinistra, então é sinistro, é porque é sinistro mesmo, é sério. Hoje aqui, cara, pedido de vários de vocês aí, cara, eu tô trazendo mais uma teoria relacionada a Minecraft, mano. Aí você pergunta assim, cara, mas... Tá, que legal, cara, mas por que você tá sem shaders, cara? Eu estou sem shaders porque eu estou aqui no Minecraft 1.11, né, cara, na Snapshot, cara, porque ainda não lançou, então não tem Optifine, então não tem shaders. Logo, não tem shaders, né, cara? É uma pena, porque eu acho muito feio sem shaders. Mas enfim, cara, eu tô aqui no 1.11, cara, porque essa teoria é relacionada aos Zillagers, né, cara? Aqueles mobs lá que foram recentemente adicionados. Aqueles mobs lá que eu mostrei nos vídeos anteriores aí, cara, já mostrei umas três vezes ele. Eu já fiz um vídeo de curiosidade, de fatos, já fiz um testando e já fiz um sobre a Minecon, é, quando eles foram anunciados, né, mano? Enfim, cara, e essa teoria tá relacionada ao mundo de Minecraft e aos Zillagers, o que que eles tão fazendo, o que que eles querem fazer e... É, é, pois é, isso, legal. Então, por favor, cara, se você gostar do vídeo, deixa um like que você me ajuda muito, sério, você me ajuda muito, você não tem noção como é que me ajuda, cara. E não custa nada pra você, tá ligado? Você perde meio segundo da sua vida. Então, por favor, se você puder me apoiar aí, eu agradeceria muito. Além disso, cara, por favor, também comente aí, cara, ideia de vídeo ou ideia de teoria, ou sua própria teoria também, cara. Eu vou deixar seus créditos aí, se você quiser colocar sua própria teoria. Ou ideia de vídeo também, que eu também deixarei crédito se você der ideia de vídeo e tal. Mas chega de enrolação, cara, eu tô falando muito aqui, cara. Se você gostar do... Ah, já falei isso, tá. Se você gostar do... Não sei se sabe como é que funciona, tá. Agora chega de enrolação e vamos logo pro vídeo e falhou. Então, pra começar a nossa teoria, cara, eu vou falar aqui bem rápido o que são os Illagers, mano. Os Illagers são aqueles mobs que foram recentemente adicionados na snapshot da 1.11 e também estarão no jogo, né, na 1.11 de verdade, quando lançar, óbvio. E eles são aqueles mobs lá que vivem naquela mansão Woodland, aquela que é impossível achar, sério, é muito difícil achar, você não tem noção como é difícil. Mesmo com o mapa do cartógrafo que você consegue numa vila, é impossível você achar sozinho, praticamente impossível. Enfim, aquela mansão Woodland lá, né, que tá em cima da terra, que é gigante, é uma dungeon, tá bom? É uma dungeon, sério, a galera acha que dungeon é só em caverna, assim, só embaixo, não, mas aquilo é uma dungeon, sim. E de acordo com o Jeb, cara, os Illagers, é Illagers mesmo, tá bom, galera? Teve gente no vídeo passado que falou que eu tava falando errado, cara, mas o certo é Illagers mesmo, cara. Porque Illagers são os villagers que foram rejeitados, são inadequados, que não são villagers, entendeu? É, são, vamos chamar de villagers rejeitados, os villagers são villagers rejeitados. Mas tem muitos, tem vários pontos indicando que os villagers são muito mais que apenas villagers rejeitados, que foram rejeitados de sua vila, entendeu? Bom, vamos lá. Em primeiro lugar, cara, os villagers vivem em mansões imensas e aparentemente possuem poderes e forças sobrenaturais, né? Porque, óbvio, como você pode ver, o Evocator, por exemplo, o Vindicator acho que não tem, cara, mas o Evocator, ele consegue summonar aqueles espinhos, aquelas presas do chão e consegue summonar aqueles Vexes também, cara, ele tem um poder de summonagem, né? E a mansão Woodland, cara, que é aquela mansão que eu acabei de falar pra vocês, né, que tem muitas salas, que é gigante e tal. Cara, tem algumas delas muito estranhas, cara, que ninguém sabe o que que é. Que, tipo, tem uma sala, cara, que eles se dedicaram pra construir uma estrutura só pra um animal, só pra uma galinha ou pra um gato, é sério, cara. Se você passear aí pela Woodland, pela mansão Woodland, cara, você vai ver que tem umas salas que tem uma estátua de um gato ou de uma galinha. E já que possui salas apenas com uma estátua desses animais, cara, eles teriam seus ídolos, eles são os ídolos dos Illages, né, cara? E os ídolos são uma imagem, e nesse caso é uma estátua de um animal, né, pra representar um deus ou um objeto valioso, mano. Ou seja, a presença desses ídolos nos diz que os Illages podem fazer parte de um culto organizado. E por que esses ídolos são gatos e galinhas, eu não sei, ninguém sabe, na verdade. É estranho, cara, galinha, sei lá, galinha pode ser, mas gato, eu não sei a relação, o que pode ser com gato, com Illages, mas ok, mano, com gato também, né? Enfim, uma outra sala que também tem, cara, que a mansão tem, é uma sala meio que de, sei lá, de reunião, tem umas cadeiras e no meio, cara, no meio da sala tem um mapa. E esse mapa parece muito com um mapa, tipo, normal, mapa que tem grama e água, tipo o mundo do Minecraft, né, que eles têm um mapa do mundo do Minecraft. E isso sugere que os Illages, cara, devem estar trabalhando algum tipo de, sei lá, conspiração e, cara, alguma coisa mal, né, alguma coisa ruim. Agora vamos pro Evoker, cara. O Evoker é um summonador muito forte, ele consegue summonar os Vexes pra ajudar ele em batalhas, né, e aquelas presas também. Que em inglês se chama Evoker Fangs, que é aqueles espinhos, né, que summonam pra manter você à distância, né, ou ofensivo ou defensivo. Ou seja, cara, os mobs no mundo, os mobs hostis no mundo, poderão ser explicados pela presença do Evoker, cara, porque o Evoker são responsáveis pela summonagem, pela unipresença dos mobs hostis, cara, como o zumbi e o esqueleto, porque ele consegue, ele tem o poder de summonagem de mob. Ou seja, cara, o plano inicial dos Illagers, que eram os Illagers rejeitados, eram encher o mundo de Minecraft com esses mobs do mal, esses mobs hostis, né, cara. Mas isso aí é apenas uma parte do culto dos Illagers. Agora vamos para as Strongholds, cara, as Strongholds no Minecraft são bem antigas, dá pra ver que são estruturas muito danificadas, cara, mas também tem salas e, tipo, tem até estante com livros, é sério, é difícil encontrar, mas tem estante com livros às vezes também, mano. E tirando Silverfish, é claro, mano, que só existe na sala de portal, eu acho, se eu não me engano, ele só tá na sala de portal, não tá na Stronghold toda, mas eu não tenho certeza, eu não tenho certeza. Tipo, não tem nenhum tipo de vida na Stronghold, tirando Silverfish, é claro, porque a população que vivia lá sumiu por causa de alguma coisa, né, cara, alguma coisa tem que acontecer pra todo mundo sumir lá de baixo. Mas por que que existia vida lá, Goulart? Cara, existia porque tá cheio de sala, com porta, com tudo, alguém construiu aquilo, tá ligado? Não pode construir nada e ir embora, né, sei lá. E a Strongholds também contém aquela sala do portal, mano, que é a chave dessa teoria, cara. Mesmo que o portal esteja fechado, a fenda entre o Overworld e o The End ainda existe. Isso é percebível porque os Endermans conseguem se locomover entre essas dimensões por essas fendas, cara, e por isso a Enderman do Overworld, mano. Porque, na verdade, não era pra ter Enderman no Overworld, só no The End, que é onde que ele vive, né, cara. Você vai lá no The End e só tem Enderman. É, só, só Enderman e o Ender Dragon, é claro, né. Há muitos anos atrás, cara, os Illages atacaram em Strongholds e acabaram com todos os Villages, todos. Deixando a fenda de teletransporte sem nenhum controle, né, então por isso que eles conseguem fazer essa parada. E como eu disse, foi possível com isso fludar o Overworld de Endermans e aumentar a força da influência do Ender Dragon aqui. E o objetivo final do culto dos Illages é preencher o universo com a força da destruição, cara. Com o poder de sumanar os mobs, eles podem fludar o Overworld de mobs e fazer a destruição dominar o mundo do Minecraft. Tipo, o mundo Overworld, o mundo, o mundo, o mundo, né, o mundo, é. O Ender Dragon, no entanto, é onde a verdadeira força de destruição habita, cara. Tipo, o Ender Dragon é a mais pura e concentrada forma de destruição. Não tem mais nada destrutível, destruível do que o Ender Dragon, sério. É sério, não tem, não tem. Você vai falar, tem? Não, não tem. E ele é praticamente invencível, cara. Ele se alimenta infinitamente dos cristais do The End. Só se você, né, destruir os cristais e tal, você sabe como é que funciona, né. Você consegue derrotar ele, cara. Mas com os cristais lá ajudando ele, você não consegue derrotar o Ender Dragon, tipo, nunca. Só se você usar hack. É, não tem como, não tem como. E com os Illages acabando com os Villages na Strokehold, né, eles dizimaram toda a população de Villages que tinham lá. Eles poderiam influenciar ainda mais a força de destruição do Ender Dragon, mano. E outra coisa que eu também queria falar, cara, é que, tipo, você vai perguntar assim, Ué, cara, se eles são Villagers rejeitados, como é que eles conseguem se sobrenaturar, esses poderes estranhos e tal? Bom, isso a gente não sabe ainda, né, cara. Porque não tem o que, não tem como explicar isso. Mas, na verdade, eles têm sim. Eles podem ter tido contato com a Bruxa também, cara. Porque a Bruxa, como você pode ver, é também um Villager. Ela parece muito, ela é um Villager praticamente. Só que, que também não mora nas Villas porque ela foi rejeitada, provavelmente. Por isso que ela mora sozinha lá naquela casinha lá no canto dela. E não vai visitar as Villas, óbvio, né, mano. Talvez, sei lá, a Bruxa tenha feito, é, experimentos com esses Villagers rejeitados aí, mano. Talvez, eu não sei, mano, o que pode ser, mas eles têm. Aí tudo no mundo parecia estar perdido, cara. Até que um cara acordou no meio do nada e começou a socar algumas árvores, mano. Sim, ele começou a socar umas árvores, andou por aí, socou mais ou mais árvores, fez uma picareta, fez a sua casa, fez as suas coisas aí e sobreviveu aí no mundo, mano. O jogador foi presenteado com a força da criatividade, ele consegue fazer coisas incríveis, cara. Como, por exemplo, ele consegue criar estruturas enormes e pouquíssimos dias. Consegue fazer aquelas estruturas de redstone, cara, que fazem coisas automáticas. Consegue fazer muita coisa, mano. O jogador, cara, o player do Minecraft, ele foi selecionado pelo universo pra representar a pura força da criatividade, que é o real rival do Ender Dragon, né. É o inverso do Ender Dragon, que é a força da destruição, cara. É o tipo, é a criatividade contra a destruição. E esse argumento é até apoiado pelo poema no final do jogo, cara, que diz que o jogador tem um importante papel no universo, que é esse, cara, que é espalhar e dominar o poder da criatividade no mundo do Minecraft. E ao derrotar o Ender Dragon no final do jogo, o jogador balanceia as forças do universo. E a criatividade é novamente a força dominante do Minecraft, cara. Então por isso que você tem que derrotar o Ender Dragon, mano, porque você tem que derrotar a força da destruição com a força da criatividade, uau. Mas todo jogador conseguiu, cara? Não, cara, na verdade teve um, que foi o primeiro que não conseguiu. E ele infelizmente não conseguiu vencer a força da destruição e foi corrompido pelo Zillagers, cara. E você já deve saber quem é, cara. Bom, e esse foi o vídeo, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixa lá que você me ajuda muito, você me ajuda muito mesmo, cara. Me digam o que vocês acham dessa teoria. E lembrando que não fui eu que queria essa teoria, cara. O link dessa teoria vai estar na descrição aí, só que tá em inglês. Então eu fiz ela em português aqui para vocês porque eu sou muito legal, cara. Ou seja, cara, eu não fiz essa teoria, cara. Então, tipo, eu tenho até algumas discordâncias e coisas que eu concordo também. Então se você também tem, cara, comente aí que eu quero saber também, cara. Por favor. Se você acha que essa é teoria verídica, se essa realmente poderia ser a história e tal. Se tem alguma falha, alguma coisa na história que não encaixa nada, tá ligado? Se você tiver alguma melhoria para fazer, você também comenta aí, cara. Para você adicionar essa teoria também, cara. Porque eu acho uma teoria muito boa, bem legal. Enfim, cara. A gente vê no próximo vídeo. Por favor, deixa um like aí. E falhou!